Bom dia, senhora, bom dia aos ouvintes da Casa de Guaíba. Satisfação em poder participar do seu programa, Felipe. Presidente, qual é a avaliação que vocês estão fazendo desse momento do Rio Grande do Sul, onde tramita na Assembleia Legislativa um pacote de aumento de impostos, presidente? É, na verdade é de preocupação, Felipe. Você ontem pode ver em loco a mobilização da força organizacional do Estado do Rio Grande do Sul, onde tivemos praticamente todas as forças vivas desse Estado reunidas e procurando uma forma de convencer o Legislativo de não aprovar a medida enviada pelo governo do Estado do aumento do ICMS, uma vez que isso prejudica toda a comunidade gaúcha, onerando e corroendo o seu orçamento, que já vem sofrendo aí, em razão dessa crise econômica, que também tem essa origem na crise política. Vocês conversam com deputados. Deputados estiveram ontem no movimento Agora Chega de Imposto, esse movimento organizado na sede da OAB, mas com entidades do meio empresarial, do meio da sociedade civil, melhor dizendo, e inclusive as centrais de trabalhadores estiveram ontem lá. Vocês conversam com deputados a todo momento. Qual é o placar na cabeça de vocês? Vocês acham que o projeto passa na Assembleia Legislativa, apesar de toda a reclamação da sociedade, como outras vezes já passou, ou também, como outras vezes, se consegue mais uma vez bloquear? Olha, na verdade, Felipe, é o seguinte, nós, eu verifiquei a presença de dois deputados, foi o deputado Possebon, que esteve lá, e o deputado Lara, mas numa rápida passada, não ficaram muito tempo, mas certamente foram lá verificar esta unidade que está ocorrendo em torno da, digamos assim, mobilização para que não seja aprovado esse projeto. Mas agora nós estaremos, através dos nossos núcleos, nos municípios, através da nossa interação junto aos deputados, fazendo uma pressão, que é uma arma que funciona muito bem na democracia, e estaremos nos gabinetes mostrando aos deputados que não é esse o caminho, o caminho é outro. O caminho de reorganização do Estado passa prioritariamente por gestão eficiente e eficaz. E o governador Sartori é um homem experimentado, um homem que já deu demonstração de gestão frente à Prefeitura de Caxias do Sul, que hoje é um dos municípios de maior destaque, especialmente pela sua dinâmica econômica. E isso é comprovado, e certamente o governador foi orientado pelos seus técnicos, que seria mais um recurso, aumento de impostos. Mas como eu falei ontem, no meu pronunciamento, o secretário da Fazenda, ele falou que esse aumento representa um terço do problema para 2016, ou seja, o déficit previsto de R$ 6 bilhões, a entrada seria em torno de R$ 2 bilhões de CNS. Mas essa previsão é feita se o mercado continuasse se comportando quando no momento foi feito o cálculo. Mas hoje no Rio Grande do Sul nós vivemos um período de recesso, de recessão clara, e isso você basta entrar nas lojas, nos restaurantes, você vai ver que os restaurantes já estão com mesas disponíveis, os restaurantes tradicionais de Porto Alegre, que antes a gente tinha que fazer fila para conseguir uma mesa, hoje tem disponibilidade. E assim também é no comércio. O que não foi assim afetado diretamente em fluxo é os gêneros alimentícios, mas estão sendo trocados por produtos similares e de menor valor. E logo, logo também os gêneros alimentícios serão afetados. Então a solução de aumento de impostos, ela é uma solução momentânea, mas que ali adiante vai causar uma recessão ainda maior, as pessoas comprando menos e, consequentemente, menor arrecadação. Nós vimos isso no governo federal. Aumentou os tributos, aumentou os juros, e a arrecadação no mês de julho, comparado com o julho de 2014, desceu em 3,14%. Então é visto, é experimentado isso. E também um exemplo do governo federal, quando reduziu o IPI, por exemplo, na linha branca, houve uma demanda acentuada desses produtos, ou seja, os produtos barateiam e geram condições para as pessoas adquirirem. Então, se nós aumentarmos o ICMS, que num cálculo simples é um ponto percentual, numa alíquota de 17 para 18, e 5 pontos no ICMS, por exemplo, da energia, da telefonia e do combustível, parece que é pouco. Mas se você agregar isso no orçamento de uma família, de uma pessoa, isso pode vir a representar 20% de corrosão no orçamento. Ou seja, as pessoas ficarão mais pobres e poderão gastar menos. O senhor não falou a palavra, ainda bem, mas eu tenho que, por obrigação profissional, colocar isso. Ontem se falou em desemprego no lançamento do chego de imposto. Vocês têm algum cálculo de reflexo disso em fechamento de vagas de trabalho? Ou, nesse momento, vocês não trabalham com essa hipótese ainda? Felipe, é um cálculo natural, isso é um cálculo lógico. Quando você aumenta o preço, a procura do produto reduz. Eu tenho uma loja aqui em Três Coroas, e quando eu tenho o fluxo de caixa, a minha solução não é aumentar o preço do meu conjunto de sofado, do fogão, da minha geladeira ou da cozinha planejada. Eu não posso fazer isso, porque eu vou deixar de ser competitivo. Então, quando você aumenta o preço do consumo do produto, se eu vendo menos na minha loja, ou se eu posso comprar menos de uma loja, o que vai acontecer? O dono dessa loja vai comprar menos da indústria. Se a indústria produz menos, ela vai ter ociosidade de mão de obra. Consequentemente, hoje, o custo justo, ou seja, a margem de lucro é tão limitada das empresas, que a primeira solução é baixar a sua planilha de custos. E onde a mão de obra, na maioria dos casos, representa muito. Então, a consequência disso é demitir pessoas. Então, todo esse ciclo, ele é altamente vicioso. Nós aumentamos os preços, nós diminuímos a circulação da mercadoria. Consequentemente, a mão de obra não é mais tão necessária, e haverá demissões, sim. Calcular isso hoje talvez seria uma irresponsabilidade da minha parte. Mas existe a eminente de acontecer isso. Aumento do preço, diminuição da circulação de mercadoria, diminuição da empresa. Para piorar, Vitor Koch, presidente da FCDL, lá em cima estão falando na volta da CPMF. É verdade, é verdade. Não se cansam de criar novos impostos, não se cansam de dividir a ineficiência de gestão com a população brasileira. Eu acho que chegou a hora definitiva das forças vivas também do país se organizarem e começar a reescrever uma história do Brasil, né? Começar a reescrever essa história que é um povo extremamente trabalhador, pacato, que respeita os governantes que foram todos eleitos democraticamente, mas as atitudes que vêm acontecendo, a crise ética que nós temos, a crise política, a corrupção, e nós aqui, nós não enxergamos a punição de fato. Pessoas são condenadas, num primeiro momento reclusas, depois com prisão domiciliar, daqui um pouco não se fala mais, a pessoa está em liberdade, isso tudo está cansando a população. Não existe mais espaço para aumento de impostos. A CPMF que outrora foi criada era para a saúde. Aonde que foi esse dinheiro? Hoje nós temos um caos na saúde, as pessoas estão morrendo nos hospitais, as pessoas não têm vaga no hospital para serem tratadas. Realmente é muito preocupante. E assim é com a segurança, assim é com a educação. Então vivemos num caos administrativo e é hora de nós reescrevermos essa história, Felipe. Bom, FCDL junto com outras entidades, então, no meio empresarial, sociedade civil, trabalhadores, nesse movimento aí do chega de aumento. É verdade. É que eu sempre erro. Eu vou olhar de novo o nome aqui, estou abrindo o correio do povo, porque eu sempre digo chega de aumento de impostos. Se o movimento tem outro, ontem, inclusive, na conversa com Cláudio Lamarque, eu fui dizer e errei esse nome. Então, para aí um pouquinho, voltei aqui na página. Agora chega de tanto imposto. Exatamente. Eu sempre esqueci do agora e é o nome do meu programa, rapaz. Agora chega de imposto. É verdade. Felipe, só para concluir, dizer para os ouvintes da Rádio Guaíba, uma rádio tão importante no contexto gaúcho e nacional, dizer o seguinte, essa não é uma oposição ao governador Sartori, nem ao governo do Estado, nem aos secretários, que nós sabemos muito bem que tem uma tarefa extremamente difícil, que é um rescaldo de falta de comportamento nos últimos 40 anos, dos atores que vieram lá. Alguns fizeram o trabalho, alguns não fizeram. Então, o que nós estamos pontualmente protestando é contra o aumento do ICMS e vamos trabalhar para que isso não aconteça. Agora, o governo Sartori tem tomado decisões muito acertadas e já tem feito economia sem emprestado. certamente a comunicação ainda não está de acordo do governo Sartori, mas a oposição é somente contra o aumento dos impostos. Vitor Koch, obrigado ao senhor e um excelente dia de trabalho. Obrigado, Felipe, pela oportunidade. Um bom dia para ti e para todos os ouvintes.